Nossos escoutos descobriram ruínas esquecidas na terra onde a mágica dos velhos deuses ainda se sentem forte. Eles também acertaram em um sanctum fabuloso, rumor de ser visitado pela Lady of the Lake por centenas, para performar rituais arcane. Essas ruínas parecem estar armazenando perigos graves e segredos. É um lugar adequado para alguns regrados para pagar uma visita. E salve, salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal de King Arthur Night's Tale, mano. Vambora, vamos fazer essa missão fortaleza proibida. Inimigos zumbis, XP pra caramba, dinheiro pra caramba. Vambora, mano. Vou estar levando a Lady Tindraine, o mago e o Sir Balan. Quer ver como estão os itens do Sir Balan? Antes da gente ir para a missão, uma armadura fodona. Ahn, a espada dele é boa? Seja boa. Quer ver como estão os itens do Sir... Do Sir Modred. Ahn, ele tem itens bons. Os anéis também. A Lady. Tem nenhuma arma melhor. Pera, lá tem um arco que dá dano venenoso. Hum... Vamos com esse arco aqui. Já que veneno não dá dano em morto-vivo, né? Veneno não dá dano em morto-vivo, então vamos com esse aqui. Vambora, mano. Vamos embora. Fortaleza proibida. Tomara que esse vídeo não trave igual ao vídeo passado. Igual... Trave não, né? Não fique bugado. Igual o mapa da missão passada. Das catacumbas. Todo bugado. Pântanos. Pântanos. Vambora. Derruba. Toma. Ahn... Liga o Overwatch aqui. Caso de alguém vir pra cima. Fogo. Fechada. Bom... Cara, ele morre pro fogo, não morre? Eu que morre pro fogo. Você... Você... Não... Morre. Pronto. Ser bala. Fica aqui. Eu duvido que alguém venha até aqui, mas... Vamos lá. Ah, morreu pro fogo. Eles até chegam perto, mas eles não conseguem matar o seu... Conseguem bater. Eu tô gravando diretão, galera. Então eu não vou conseguir agradecer todo mundo que fica dando like nos vídeos aí. Um... Um... Cara... Vou matar esse aqui, vai. Pronto. Morreu. Defendi. Aqui. Lembrando que eu tenho um anel que eu revido o dano. Extremamente roubado. Tu shall not shed blood in vain. Bora. Eu dei uma melhoradinha nos gráficos. Você está procurando por desculpa, Mordred? Porra. Todas as malas que você tem cometido em Britannia devem ser pesquisar muito na sua alma. O Lab dando lição de moral. Eu... Botei os gráficos um pouquinho mais alto. Estou convidado por desculpa do Senhor. Parece que... Não tá travando o jogo, mano. Aparentemente... São lugares que travam muito. O jogo é mal otimizado mesmo. Roda mal mesmo nos PCs. Eu não achei nada sobre ele rodar mal no Google. Sei lá. Olha. Mas talvez tenha gente reclamando do jogo ser mal otimizado. Por aí. O que é isso? Revele seu nome, Aparição. Revele seu nome, Aparição. Revele seu nome, Aparição. Nada mais é sagrado aqui. Por que você continua escravando? Às meus olhos... A sua carne morta está comendo... E morrendo... Como nós falamos. Uma brincadeira mais cruel... ... pelos deuses. Basta de charadas. Basta de charadas. Eu fui destruído... ... e destruído dos meus poderes. Em necessidade de ajuda... ... eu cortei uma pedra no oceano do tempo... ... para que você venha. Caramba! Eu não estou longe daqui. Um sangue de grande poder... ... está corrompido. Eu não o posso curá-lo... ... até que os perdidos... ... virem a terra. ... e banhe os mortos... ... e você será bem recompensado. Se as suas ações... ... e as suas ações... ... falam de outro lado... ... eu vou marcar o lugar. Vamos ajudar o espírito. Eu te disse não... ... passar pela piscina. Nós vamos morrer aqui... ... você idiota. Vamos ajudar as pessoas. Vou derrubar... Vou derrubar o... ... palestreiro. Pronto. Morre. Um pouco pelas costas do cara ali. Estamos indo bem. Mata. Pronto. Será que eles vão atacar... Vamos ir para cima de uma vez, vai. Para a segunda a gente... ... explode o bicho. Explode na porrada. Nossa. Nossa. Mota o morto vivo cara. Para o rei e o país. Não é possível que esse cara não morre. Time to feed the ravens. Para o meu camelot. Tá, ele vai morrer para o fogo. Meio... Não é possível, tá ligado? Pelo menos para o fogo ele tem que morrer. Cara... ... Vou executar ele. Não deu para executar. Merda, mano. Merda, cara. Tem que eu executar na porrada. Para a segunda a gente. Para a segunda a gente. Muita armadura, cara. Que o bicho tem. Gastamos ponto pra caramba. ... ... Hum... Ah, seguinte. Esse aqui tem que morrer. Pronto. Vou ficar aqui no meio entre eles. Para ver se eu consiga proteger o cara que está apanhando ali. Para Avalon. O Senhor é minha witness. Tem que matar... Esse aqui para ele não levantar. Cara... Vamos vir para cá. Uma pena eu não poder atacar. Pronto. Lentidão. Próximo turno eu ataco. Próximo turno eu ataco. Pronto. Agora... Preciso matar eles. O que estamos esperando? Espero que você não acerta daqui, mano. Aqui acerta. Tá, seguinte. Levantar. Não pode. Levantar não pode. Passo turno. Para cá. Vambora. Próximo turno a gente finaliza o arqueiro. Próximo turno. Próximo turno. Próximo turno. Acho que consigo derrubar ele. Será que eu não consigo derrubar, mano? Consigo agora? Consigo. Vambora. Próximo turno. Próximo turno. Próximo turno. Próximo turno. Vamos vir até aqui. Metei flechada nele. Será que a gente ganha alguma recompensa por salvar esse cara? Tomara. Onde? Onde? Você vai ter que arrumar este cara? Ae. Ae. Salvamos o cara. Ei, maluco. Obrigado por salvar minha vida. Por favor, prenda isto um token de minha gratidão. Obrigado Obrigado pelo dinheirinho Pouco dinheiro que ele deu pra gente Salvamos a vida dele Talvez ele possa aparecer no castelo E vender as coisas pra Eita porra, um cavaleiro Tá bom Sir Balan, derrota ele Pra ele poder se libertar Da maldição Vambora Vai tomar porrada Toma O que essa habilidade faz Postura ofensiva Herói ganha armadura Vou arrancar tudo Arranquei toda a armadura dele Que fudeu Pronto Pronto Obrigado Obrigado Ae Botamos o cavaleiro pra descansar Ganhamos XP Caramba Caramba, tem um túmulo aqui Sua proficiência Enfeitiçaria Revela santuário Libera poder agilidade Ah, vou dar agilidade pra Lady Tindraine, né Dois PA máximo Até o fim do próximo encontro Beleza Até o final da próxima luta Ela tem dois de PA Dois de ponto de ação Vai ajudar pra caramba Um lugar para compartilhar Fogo e histórias Eu não preciso de fogueira Na moral Vamos agora O guarda deve ter uma razão Para arrumar Que as nossas passagens Descressem, Mordred Essa é a razão Eu juntei as forças Com você Essa é a razão Essa é a razão Descrescendo Pairando uma arma Que não pode ser Breda Ok Vamos lá Derrotar Você pra cá Dar overwatch Aqui Dar lentidão No grandão Não quero este grandão Chegando perto Tá longe Vamos lá cá. Vamos esperar. Ele buffou todo mundo, mano. Todo mundo tá com umas 2 de ataque. Caramba. Morre. Vamos vir pra cá. Eu vou empurrar você. Pra não precisar lidar com você. Caramba, ela... A Lady Jintrainer tá foda, mano. Melhor atirar, né? Não tem o que fazer. Deixa eu ir pra cá pra trás. Ok. Pelas costas. Fogo. Pronto. Pelas costas já não vai... Não vai mais... Não vai mais dar problema aqui. Ah, Lady Jintrainer. Galera. Alguém tem que cair no chão aqui. Preferência esse grandão aqui. Prefiro apanhar do que... O que é melhor é eu sair e deixar o Sir Modred apanhar. Vou sair. Deixa o Modred apanhar no nosso lugar. Deixe-me retornar o favor. Tá bom. Eu servei o Lorde. A gente tirou o chefão daqui. Para o rei e o país, eu posso te dar um pouco mais. Você comandou? Agradecimentos. As suas ordens? Meu Deus do céu, não morreu. O Lorde é minha witness. Veneno não funciona em morto-vivo, né? É, morto-vivo é imune a veneno e sangramento. E perdi meu tempo. Cara... Vou atacar aqui. O do meio vai levantar. O porto-vivo do meio vai levantar. Nossa, ele deu um ataque. Não é suficiente para me matar. As suas ordens? Não consigo dar outro ataque. Quatro pontos. Caramba, mano. Toma! Eu serve o Lorde. O que eu faço agora? Está bem parado aqui. O que eu faço agora? Tem que fazer aqui. Qual que é o próximo a levantar? Derruba. Segura. Impede isso aqui de levantar. Segura. Impede isso aqui de levantar. Segura. Estou sozinha. Segura também. Estou sentindo que o Grandão vai vir bem aqui. O Grandão vai dar porrada na gente. Vamos vir aqui. A gente tem que fazer o Grandão dar a volta. Planquear ele. Fazer ele dar a volta. Ai. Bom. Eu luto pela honra. Beleza. Ele vai morrer. Eu posso levá-los todos. O que? Ele não vai levantar. Não pode levantar. Não pode levantar. Pronto. Alguém sempre vai ficar em pé. Pelo que eu pude perceber aqui. Tá. Seguinte. Empurra ele para trás. Tá. O fogo vai matar ele. Caramba. Maravilha. O fogo vai matar ele. O fogo dá de... 1 a 4 de dano. Não é possível que o fogo não vai matar ele. Acho que vai matar ele. Não é possível mano. Tomara que o fogo mate ele. Ah. Um de vida. Não acredito. Aqui é onde eu perigo. Nós sobrevivemos pior, irmão. Para o rei e o país. Para. Para. O que? Matou o Sir Hector. Eu servei o Lorde. Meu Deus. Morre? Eu posso levar eles todos. Pronto. Eu vou derrubar o sangue. Caramba galera. Quase que o Sir Hector foi. Foi para o inferno ali. Tá. Como só o Sir Hector perdeu vida. Vamos recuperar a armadura. Recuperar a armadura de todo mundo. Vou colocar eles bem na frente. Vou botar seus ataques. Vou botar seus ataques. Veja. Depois da batalha de Camelhan. Os guardiões deste lugar. Estavam fechados. Para este lado distante. Por uma senhora da luta. Eles estavam deixando em uma instantânea. A espalha de ser silência. A janela do Grime. Deixando os hermosos. Para mim. Vamos encher a vida. Não há mais idlingo sob o meu comandante Hum A reed A magia malha Esse é o que não pode ser harmado por sorceria imunidade pra veneno imune a feitiço caramba, ele é imune a magia tá bom tá bom você é imune a magia tudo bem eu quero que esse aqui tome um hit kill eu serve o lord pronto, hit kill o lord é meu witness fogo próximo turno comida de rabo vamos avançar mano que a gente consegue dar hit kill nesses arqueiros aqui eu falo arqueiros e palestreiros nunca consigo lembrar o nome na hora isso é meu atonimento você vai fazer, não se preocupe escondi atrás da pedra cara cara seguinte vem pra cá pro meio o primeiro que andar vai apanhar o primeiro que andar vai tomar um porradão the Ministro é justord congratulations o primeiro que trabalha o primeiro que trabalha temślininhos o segundo que leva a caba o primeiro que leva a caba o primeiro que leva a caba caramba Eu peguei um golpe. O Sr. Ballon não tem ataque de oportunidade. O Sr. Ballon não tem ataque de oportunidade. Eu jurava que ele tinha ataque de oportunidade. Próximo turno a gente vai derrubar esse aqui. Para que você morra para o fogo. Impossível que você não vai morrer para o fogo. Finalizar isso aqui. Maldição. Bate. Nele. Não morreu para o fogo, mas vai morrer no próximo turno. Freshou? Salar, sim. Pronto Não tem suficiente para me matar O Lord is my witness Defend yourself Despite my appearance I was neither born into flesh Nor walked the world of the living I was created By the two E.D.D. An ancient Godly race They are all gone Except for one Most of the metals In the way of humans He was created He was created By many entities What is What is Objeto Usman What the fuck If 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 He's um só e será que esses objetos ocultos vão me revelar e o hordes vamos executar esse daqui da overwatch aqui que ele vai andar vai morrer as costas morreu morreu droga e aí 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 eu tô gostando de ter esse mago no grupo selector ele é muito útil cara poder empurrar os inimigos é muito útil você tirar de cima dos seus personagens e poder correr o caramba contra o zumbi cara tá vamo lá no mercy for the wicked e aí 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 eu vou fazer o seguinte vamos em eu pego por honra ninguém pode estar no meu caminho se você tivesse pego nas costas não pegou não vamos embora não 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 Seus ordens? Morre! Cara, eu nunca tenho ponto com esse personagem. Hum, seguinte... Agora eu vou conseguir dar dano. Só um de vida, cara. Que sacanagem, galera. Morre! Para o rei e o país. Glória a Deus. Talentedão, né? Vai que eles querem ir pra cima da gente. Deixe-me cortá-lo de tamanho. Vamos derrubar eles? Pronto. É feito. Essa habilidade de poder bater com o espudo ajuda a gente a se mover. Dá pra sair de um lugar muito ruim, assim. Eu servo o Senhor. A justiça já prevaleceu novamente. Meu Deus! Quem vai precisar disso? Hum... Deve ter coisa escondida. Deve ter coisa escondida. Deve ter alguma coisa escondida por aqui. Deve ter alguma coisa escondida por aqui. Ah, tem um objeto oculto pra cá. É. Enrolar... ... ... Quando o Fae se tornou aqui, eles trouxeram uma cursa terrível nesta terra. Uma presença malha, como uma lua nela, chegou no seu corpo, levantando os mortos, consumindo tudo. Minha sanção foi desecratada, me tornando poderosa. Então essa é a história, como eu fui traído. O Espírito foi traído por pessoas da própria fé dele. O próprio Rei Arthur pode ter culpa no cartório, né? Se a gente considerar que a morte dele corrompeu absolutamente tudo que tem aqui. Vambora. Sou proficiente, estou dando agilidade. Vou colocar no Sir Balan. Pronto. Agora o Sir Balan pode ter mais dois pontos. Para me ajudar no combate. Eu estou desculpado pelo dono do Senhor. Não vai ficar andando igual uma pedra. O Sir Balan é literalmente uma pedra com um machado na mão. Ele não consegue ajudar no combate. Esse é um efeito. Que vive e respiram a flor morta. O Senhor é o meu vítima. é melhor começar desse lado aqui e ativa overwatch os pecadores irem morrer droga, toqueou a porra da flecha de fogo ta beleza enquanto isso o modred da volta aqui a gente quebra aquele escar e mata o totem ou o contrário lembrando galera o totem o totem sumona bicho enquanto a gente não matar o totem não vai parar de aparecer bicho bora mais bicho 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 por que o senhor e o país Numa não matei, se é que ele fez matar o Thor, tem uma porrada só, não matou. Vamos pra cima dele, porque a gente não tem como ficar aqui não, pra cima dele pra poder dar dano, a gente não consegue dar dano nele. I fight for honor. Blessings. Caramba, mano, tem range, pronto, prioridade no Thor, vaza. Resa pra não morrer. Batei no chefão, vai. Mas eu vou executar esses carinhas no chão depois. Sério que a porrada dele faz queimar, mano? Que robado. Sinners shall bleed. At your service, my lord. O Lord is my witness. Time to feed the raibots. Power and glory. Ah, esse desgraçado. Ahn... Eu não quero tomar porrada, mano. Tem que ficar parado e rezar pra ele não bater em mim. Deixa eu me curar. O que eu faço pra virar pra ele? Ah, virei. Pronto. Pronto. Pra não ficar de coça, mano. Ficou de coça pros inimigos aqui, você morre. mas também não morrer. Descone se abra o... Vamos. apenas命 nos Virei. Virei. Não há problema, nós temos seu gently. Tiра. Talvez moleste. Foi difícil. Te uh. o bicho não morreu cara o bicho não morreu cara at you service my lord o charme no turno ele morre o desgraçado cara da vida ele cara o lord guida minha mão boa derrubei o arqueiro no chão o totem se desfez beleza caramba quanto tiro o dor a dor A CIDADE NO BRASIL 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 Espero que as recompensas aqui sejam excepcionalmente boas. Tanto de vida que a gente perdeu aqui. Tô até aqui nesse lugar. Vou montar, mano. Tá, largui esse aqui. Queimando que ele morre no próximo turno. Não tô acreditando, mano. At your service, my lord. Inimigo, filho da puta. Time to feed the ravens. Isso aqui pra levantar. Melhor matar. Não levanta e acaba tudo. Corre pra cá também. Mano. O dano que a gente levou. Nossa, mas a armadura também. A armadura que a gente ganhou. É uma armadura lendária também. Caramba, mano. Meio que valeu a pena, né? Sofrer que nem um vagabundo. Easy there. Eu sou humbledo pelo dono do Senhor. Olha. Eu vou colocar isso de bom uso. Não tem como entrar aqui não. Esse lugar aqui. Fechado. Vai clair. Naturalmente. Amor. Eu sou meu filho mais rápido, e eu nunca vou... Olhe aqui, irmãos. Ahn... Pal de tesouro tentador, antigo, mas cuidadosamente conservado. O que será? Riquezas perdidas? Maldições? Vamos abrir, vai. Eita porra! Esqueletão? Certo. Abre essa peça. O que é o pior que poderia acontecer? O que de pior podia acontecer? Corredor... Imunia a sangramento, imunia a empurrão... Tudo o seguinte... Bom, corredor, né? Então ele vai vir pra cima. Então ele vai vir pra cima igual um louco. Toma lentidão, não toma? Peraí que ele tome lentidão. Bom, lentidão funciona, vambora. Tá bom... Bater nem ele. O Lorde é meu vítima. Máximo que der. Hum... Ele não vai sangrar, mas será que ele... Pô, eu não vou tacar o debuff nele. Ah, vamos guardar pontos. Ah, vamos guardar pontos. Eu servei o Lorde. Eu servei o Lorde. Nioh, antes do seu rei. Cara, será que ele é muito forte? E parece que ele só tem HP, mano. Será que o debuff funciona? Não, ele é imune. Pensei que eu fosse conseguir reduzir o dano dele. Ao seu serviço, meu Lorde. Eu vou para as costas dele com o Ser Bala. Não deu dano nas costas? Não é possível. Tomara que ele não mate ninguém. Lembre de um malíquia. Obrigada, senhor. Moral que você virou no Ser Bala, mano. Pare, limita no cara, que ele não devia virar... Eu luto pelo honra. e é uma que bicho desgraçado mano é muito forte eu tô fudido se ocorreu vou tomar muito dano boa boa bateu no modred meu deus do céu a quantidade de vida que a gente perdeu e será que a gente consegue finalizar isso aqui beleza nada aqui cara 3, 4, 5 bom eu não vou ficar procurando esse objetivo da missão aí não galera vou vir logo aqui não vou ficar procurando esse negócio secundário não vou fazer logo isso aqui e você quer que façamos hum mano quanto tempo o ritual leva que espírito cuzão tá bom preparem-se vamos lá ok aqui só tem zumbi se só vier zumbi boa e não pode vir esqueleto eu tenho que ser eu 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 E aí E aí E aí E aí E aí e meu Deus não morreu eu tô com fraqueza eu tô com fraqueza eu tô menos dano pode crer mano shit bate um pouquinho ali de indraine um vizinho chato vamo vim pra cá aqui oi 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 Para o rei e o país. Mata o arqueiro. O Senhor é minha viagem. Mata o arqueiro. Os pecadores vão morrer. Beleza. Dois turnos de quatro. Bora. Nossa cara. Aqui é onde eu morro. Quanto dano. Derruba. Aqui é onde eu morro de novo. Então. Nós sobrevivemos pior, irmão. Eu não vi aquele. Dois. Caramba velho. Loucura. Putz eu perco. Resistência penalidade. Ai é foda velho. Alguém tem que matar para mim esses inimigos. Eu vou só vazar daqui. Eu vou só vazar daqui. Defende você. Caramba. Não. 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 Eu ainda estou vivo, mas quase. Por que você me aborçou, Senhor? Senhor, continue lutando. Estou pronto. Senhor é meu apetite. Eu servei o Senhor. Tem um esqueleto aqui, cara. Olha isso. Não acredito. Derrubei. Assim, mano. Mata. Vamos vir direto para cá. Não acredito que não acabou, mano. Beleza, acho que é só eu derrubar o grandão e o as fraquinho e acaba aqui, não é? Pobre. Pobre. Puts, esse cara aqui não vai morrer nem ferrando. Ah, aquele ali vai morrer para o fogo. Esse aqui não vai morrer nem fudendo. Caramba, velho. Meu Deus do céu Eu morre Eu não tenho dano Caramba, cara Tá todo mundo machucado Tá todo mundo ferrado aqui, cara Ninguém dá dano Almost put me on the ground Is this the end? What? Sinners shall bleed Mano Sir Hector não morre Beleza Próximo turno eu mato aquela caveira lá Vamos lá Tá, vamos esconder aqui Todo mundo morrendo, cara Não Tá Cumenta o dano que dá nisso aqui Pronto Não vai ficar faltando só dois agora Vai ficar faltando só dois agora Pronto Certo Pronto Nossa, finalmente Pemba, galera Tá, vamo lá Vamo vir até aqui Se a gente conseguir dar um porradão nesse bicho A gente mata ele Vambora Pelo no chão, filho da puta Que missão fudida, galera Mano A gente tem sido abençado Caramba, mano Caramba, mano Caramba Ai, vamo abrir o baú Beleza Espada de uma mão Uma armadura Tiqueiro Cara Fazer uma coisa, galera Que missão difícil essa daqui Vambora Olha a recompensa, cara Olha as armaduras que a gente ganhou Meu Deus Pergaminho do raio Pergaminho de explosão Como da proficiência Uma coisa boa, galera Torneio em Camelot Participei de vários torneios na minha juventude Mas agora estou começando a ver outros valores Em tais festividades Além de ser melhor do que outros Meus cavaleiros organizaram esse torneio de surpresa Em uma demonstração desajeitada de lealdade Seja qual for a lógica deles Devo aproveitar o máximo a ideia Elegendo um deles Como meu campeão Escolheu um campeão Escolheu o sir E vem Pronto Mais duas de lealdade Bom, galera É o seguinte Meu Deus do céu Especial Cara Tá todo mundo ferrado, mano Tá todo mundo muito machucado Cara Tá todo mundo arrombado, mano Seguinte Na catedral O Sir Kay se curou Ele se curou Mas a vida dele não se curou A vida dele continuou baixa Bom, galera É o seguinte Eu vou encerrar por aqui Se vê no próximo vídeo, beleza? Todo mundo curado já Falou, galera Esse foi King Arthur Knight's Tale Tchau